Olá pessoal, eu sou a Tia Valdelice, tenho um grupo de quadrilha Junino, chama-se Junina Tia Valdelice. Esse grupo de quadrilha Junina não fui eu quem fiz, foi um grupo de adolescentes há 32 anos atrás, que fizeram uma quadrilha para se divertir, mas no dia que eles foram fazer o arraial para dançar pela primeira vez, o primeiro dia, eles me fizeram uma surpresa, venderam meus olhos, me trouxeram na rua, e tinha uma faixa gigante enorme de um lado a outro na rua, com bambu, com bandeirinha, e colocaram o meu nome da quadrilha Tia Valdelice, e entregaram essa quadrilha na minha avião, que está até hoje comigo há 32 anos. A gente viaja muito, eu com meus adolescentes, com meu grupo, nós viajamos o estado de São Paulo todinho, Rio de Janeiro, Minas, já ganhei vários festivais, eu sou tricampião Vicentino, tricampião em Praia Grande, uma vaga aqui na cidade de São Paulo, na Baixada Santista, sou tricampião, graças a Deus, em todas as cidades. Para mim esse trabalho é muito importante, porque eu consigo tirar esses adolescentes da rua, eu fico com eles na minha companhia durante 10 meses, durante o ano, dois meses, julho em julho, eu consigo tirar eles da cidade, e a metade de agosto, viajando com eles para fora, os pais falam para mim que é a felicidade deles, eles dormem tranquilos, porque estão na minha responsabilidade, viajando, fazendo o que gostam, sem estar fazendo nada dos dias errados. E essa quadrilha é minha vida, eu vivo por essa quadrilha, Para mim, se eu perder essa quadrilha hoje, não faz sentido, eu amo, faço com muito amor e carinho. O meu coração é teu, pode abrir, pode entrar, A tia volta em mim, se é festa, só volta a você chegar. O meu coração é teu, pode abrir, pode entrar, A tia volta em mim, se é festa, só volta a você chegar. Vocês pensam que é fácil, porque o grupo de quadrilha, do porte da minha hoje, há 32 anos atrás, quando eu peguei essa quadrilha, quando me deram esse presente nas minhas mãos, foi um presente de Deus na minha vida, foi escolhida, privilegiada, para ganhar esses adolescentes, por dia de tanto adolescente, eu sou a mãe que tem mais filhos, 44 filhos eu tenho. Era muito pobrezinha essa quadrilha, o pessoal ia no bazar da pechincha, comprar vestido curtinho, cada um com sapato diferente, com chapéu e com trança, um usava um saiote, mas era muito pobrezinho. Aí quando eu peguei, eu fui mudando, cada ano eu fui mudando, fiz uma loucura, o segundo ano, fui no Varejão Chaves, a maior loucura da minha vida, que não foi loucura, foi muito bom, passei cartão, comprei tecido para 30, que há 32 anos atrás, a quadrilha, hoje tem 44 pares, há 32 anos atrás, tinha 36 pares a quadrilha, eu fiz uma conta no Varejão Chaves de São Vicente, para 36 meninas dançar, e para 36 meninos, fiquei o ano todinho pagando tecido para esse pessoal, aí todo ano eu mudava, eu fui quem lancei o cetim na roupa de caipira, mudei o estilo, e hoje nós estamos no estilo nordeste, do nordeste, que mudou o meu visual, que antigamente era o estilo caipira luxuoso, e hoje eu estou no estilo do nordeste. meu nome é Thais, eu danço quadrilha há uns 4 anos, e quadrilha é presente para mim, é uma diversão, é um lazer, onde a gente viaja, sai bastante, então sai mais a rotina, de coisa de trabalho, é bem divertido mesmo. meu nome é Ericka Fernanda, eu já tenho 3 anos de Valdemice, esse ano é o meu ano de rainha, e como rainha eu quero demonstrar toda essa minha emoção, e isso meu amor pelo São João, é uma paixão que eu tenho desde criança. Oi, meu nome é Deise, eu danço há 10 anos na quadrilha, é muito importante estar dançando aqui na quadrilha, que ela tira os adolescentes da rua, dança eu, dança meu esposo, a gente, é um trabalho muito bonito que a Tia Baudelice faz, ela dá a oportunidade da gente estar saindo da rua, para estar fazendo um projeto bonito, e estar dançando, para estar mostrando o que o nosso grupo acaba fazendo, o que foi montado, e não consigo ficar descendo dançando aqui na cadeira da Tia Baudelice. Eu sou o Thiago Palano, coordenador da junina Tia Baudelice, e vou fazer um ano. É um prazer ter a nossa junina, porque é uma junina que vai para frente, temos uma presidente que é a Baudelice, que trabalha muito, e faz aqui as coisas acontecerem. Esse é o diferencial da quadrilha, ter uma pessoa forte à frente, que faz o nosso sonho, a nossa vontade virar realidade. Esse é o motivo da estar aqui, e feliz. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri